Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o Nubank. Então, gente, como vocês sabem, conseguir um cartão de crédito não era tão fácil até alguns anos atrás. Antes, era necessário passar por uma série de análises para talvez conseguir ser aprovado. No entanto, foram surgindo formas mais fáceis e dificuldades acabou. Nesse processo, o Nubank foi um dos bancos que mais colaborou para que as pessoas conseguissem o primeiro cartão de crédito. Apesar de não ser mais tão fácil conseguir um cartão Nubank, a instituição tem oferecido outras formas de obter crédito, principalmente para pessoas com renda baixa. Inclusive, algumas pessoas podem pegar o cartão do Nubank em uma função diferente e nem perceber, começando a se dar conta somente quando acontecer alguma situação inesperada, como compras negadas. Assim, a função Construo Limite é a mais nova forma de obter um cartão Nubank. Nessa modalidade, o banco vai oferecendo crédito aos poucos até que haja uma relação de confiança com o cliente. Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre este assunto. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, a missão do Nubank sempre foi facilitar a vida financeira das pessoas. O primeiro produto foi um cartão de crédito sem anuidade ou tarifas escondidas, simples de usar e que pode ser controlado totalmente pelo aplicativo no celular. E agora a Fintech deu mais um passo para democratizá-lo com a nova forma de conseguir limite no cartão Nubank. Essa é uma funcionalidade que permitirá que qualquer pessoa, mesmo que não tenha um bom histórico de crédito, possa conseguir acesso a um cartão de crédito. Quem escolhe esta opção passa a ter um cartão sem limite pré-aprovado. Para ter o limite liberado para uso, o cliente precisa reservar um valor de sua conta no Nubank. No aplicativo, essa opção aparece como reservar como limite. Para construir o limite, é necessário depositar a quantia no cartão como uma modalidade pré-paprovado, que será convertida em crédito. Dessa forma, o uso constante vai fazendo com que um limite real seja criado aos poucos. Nesse sentido, o Nubank disponibiliza o cartão sem se preocupar com a inadimplência, pois mesmo que seja fácil conseguir o cartão, suas regras impedem que os usuários sejam imprudentes e deixem de pagar suas dívidas. Sendo assim, se você tem um cartão, não se esqueça de checar se ele possui essa função. Caso tenha, deposite a quantia desejada e reserve o crédito, mesmo que seu CPF esteja com restrições. Esse serviço funciona da seguinte maneira, tá gente? Se uma pessoa deseja ter R$ 200 para usar na função crédito, ele reserva R$ 200 na conta. O mesmo valor é liberado imediatamente para uso no crédito. Se essa pessoa fizer uma compra de R$ 150, essa parte do dinheiro fica indisponível para uso na conta e o limite disponível passa a ser de R$ 50. Depois do reconhecimento do pagamento, o limite é liberado e ela pode fazer compras no crédito ou resgatar o valor reservado, deixando ele disponível na conta do Nubank. Vale ressaltar que é possível reservar qualquer valor de até R$ 5.000 para usar como limite do cartão. O limite varia de acordo com quanto dinheiro for colocado lá. E aí gente, você já usou essa modalidade aqui do cartão pré-pago do Nubank? O que você achou desse serviço? Dê sua opinião nos comentários, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.